Música Não tirou do carro nem a tarde Não rola o primeiro Ei, posso começar a lagoa da diretora? Não, primeiro na rua Ei Ei Tem ali, se você quiser ir na frente Ei, se você quiser ir na frente Ei, se você quiser ir na frente Oxi, vai rofando Vai subir, dá certo? Eita, pai, é ruim, tá vendo? Deixa o Luca, o Luca vai filmando A gente vai descer Porra do céu Acho que o pai vai descer Eita, a gente vai descer Eita, a gente vai descer Eita, a gente vai descer Tchau, tchau.